Quem foi que chegou Quem foi que chegou Ela e meu parceiro Beto Figueiredo estamos chegando Isso é o bode da riqueira que ela via E paro na cidade mas no fim de semana Arramou pra minha fazenda pra fazer aquela faga Confio a mulherada só no tipo paniquete Vai rolar no isque, cerveja, beija logo E o paredão ligado, as miradas são até embaixo Mandei matar o boi pra fazer aquele chugas É que é só sossego, é só tranquilidade Sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou O pegoio pra fazer aquele chugas Olha que tem o arraim no churá baroque O apagê do quem foi que chegou O pegoio pra fazer aquele chugas Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou O pegoio pra fazer aquele chugas É contigo o bode da riqueza É contigo o bode da riqueza É contigo o bode da riqueza E paro na cidade mas no fim de semana Arramou pra minha fazenda pra fazer aquela faga Convida a mulherada só no tipo paniquete Vai rolar o uísque, cerveja, beijelada E o paredo aplica nas miradas até embaixo Mandei matar o boi pra fazer aquele chugas É que é só sossego, é só tranquilidade Sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou O pegoio pra fazer aquele chugas Olha que tem o agraino Sua baroque, o apageiro Quem foi que chegou O pegoio pra fazer aquele chugas Tenho muito gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou O pegoio pra fazer aquele chugas Olha que tem o agraino Sua baroque, o apageiro Olha quem foi que chegou O pegoio pra fazer aquele chugas Vem pra minha fazenda, morrinha Por que que só agora flipou, neguinha? Meu bolso tá cheio de dinheiro da via Vem buscar a sua felicidade Vem porque que o poder é da riqueza O pegoio pra fazer aquele chugas Pestre Encaixa o meu bulo Pestre 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 Agora desce 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 Bem gostoso Desce 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 A mão da cabeça A mão na cabeça da minha Eu tenho desafio pra você Quero ver se você vai fazer Tenho desafio pra você Quero ver se você vai fazer Tem que ter atitude e coragem Tem que ter coragem e atitude Tem que ter atitude e coragem E é muito fácil Encaixa o bumbu no pé de um Eu, 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 eu Encaixa o bumbu no pé de um Eu, 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 eu Encaixa o bumbu no pé de um Eu, 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 eu Encaixa o bumbu no pé de um Eu, 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 eu Que que é isso, filha? Esse é o borde da lingueja A pegada não te fechar Chega pra debaixo, filha Tenho desafio pra você Quero ver se você vai fazer Tenho desafio pra você Tenho desafio pra você Tem que ter atitude e coragem Tem que ter atitude Tem que ter atitude e coragem Vá, 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 vá Eu disse que é muito fácil E agora desce, 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 desce Desce bem gostoso, desce, desce Desce, 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 desce Desce bem gostoso, desce, desce Tem um desafio pra você Quero ver se você vai fazer Tem um desafio pra você É, tem que ter atitude e coragem Tem que ter atitude, tem que ter atitude e coragem Vá, 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 vá Eu disse que é muito fácil Desce oκι, desca, desce, desce ai Via, 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 via Desce, desce Puxa Produções Empurrado sucesso Isso é o bonde da riqueza E a minha baralha já acaba Quando a caixada termina Quando o DJ vai embora Quando a da sua venda Quando a balada acabar ouviar Você já tem o endereço certo Vem pro bonde da riqueza Que eu te dou o que você quiser Acerro em um esponjamento A minha baralha só acaba Quando a caixada termina Quando o DJ vai embora Quando a caixada termina E depois E depois E depois E depois Vem Vem minha galera Minha moçada Minha turma Meu bovão Vem mulher boa Gente a toa Coisa linda Do salão Bota aqui no chapéu Esse amor É o negócio Certeja Eu vou perguntar Levante a mão Quem quer cerveja E depois E depois E depois Depois Depois, ei 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 Depois, ei 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 A balada aqui no monte da riqueza Vai durar noites e noites, sabia? E a minha balada já acaba Quando a cachaça temida Quando o DJ vai embora Quando a da família E depois Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão Vem mulher, boa gente, a tua coisa linda do chanel Bola aqui do chanel, é só bom negócio, chaneja Eu vou pegar outra, levante a mão Que que é chaneja? E depois 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 Depois E depois E depois E depois E depois E depois Porque aqui é o bode da riqueza Esse é o bode da riqueza Ele acerta, vem porque a gente tem E agora vai fazer tudo o que eu mandar Eu sou de onde é um delícia e o bicho vai pegar E agora vai fazer tudo o que eu fazer E a mão direita vai na frente, a outra vai na cinturinha Senta, senta novia, senta, senta novia, senta, senta novia E a mão direita vai na frente, a outra vai na cinturinha Senta, senta novia, senta, senta novia, senta, senta novia Ei, sentada, vem pegar e morrer Todo mundo curtiu o bode da riqueza E agora sentada, você tem a lei Ei, sentada, o que a gente tem E agora vai fazer tudo o que eu mandar Eu sou de onde é um delícia e o bicho vai pegar E agora vai fazer tudo o que eu Prepara, novia, vem sentado, vem sentado A mão direita vai na frente, a outra vai na cinturinha Senta, senta novia, senta, senta, senta novia, senta, senta novia Que que é isso, hein? E a mão direita vai na cabeça, a outra vai na cinturinha Senta, senta novia, senta, senta, senta novia, senta, senta novia Ei, sentada, e a mão direita vai na frente, a outra vai na cinturinha Senta, senta novia, senta, senta, senta novia, senta, senta novia E a mão direita vai na frente, a outra vai na cinturinha Senta, senta novia, senta, senta novia Ei, sentada, meu pepário, porque é que o bode é da riqueza Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua vida Tu fica me julgando, falando que sou chavado Que não aguento ver o rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que você não sabe Espero que você não dê um piripaque Te vira contra a mão, de frente é colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua vida E fiz amor gostoso E tome, 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 tome Gostoso e gostosinho E fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Tu fica me julgando Gostoso, 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 gostoso E fiz amor gostoso E tome, 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 tome Gostoso, gostosinho E fiz amor gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso E fiz amor gostoso Gostoso, gostoso E tome, 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 tome Gostoso, gostoso E fiz amor gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Vem, vem curtir, vem curtir a noite inteira Se liga ainda ouviu, hoje tem farra das solteiras Vem, vem curtir, vem curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no balão de pariu O que é isso, lavinha? Se você quer acertar, vem pro bode da igreja, filha Acerro e os pão do bebê E ela não quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso, tem medo de se apegar Ela não nega fogo, ela só quer curtir o céu Só alianfim, camarade, curtindo a setação Ela não quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso, tem medo de se apegar Ela não nega fogo, ela só quer curtir o céu Só alianfim, camarade, curtindo a setação Vem, vem curtir, vem curtir a noite inteira Se ligue aí, dormiu, hoje tem fagada solteira Vem, vem curtir, vem curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no pano do pariu Vem, vem curtir, vem curtir a noite inteira Se ligue aí, dormiu, hoje tem fagada solteira Vem, vem curtir, vem curtir mais um pouquinho Ela sobe e ela deixa aqui no calo de farinha Ela não quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso Ela não nega fogo Ela só quer curtir sal Só olha a bíblia e camarote Curtindo a sentação Ela não quer casar, ela só quer ficar Ela não quer compromisso Tem medo de se apegar Ela não nega fogo Ela só quer curtir sal Só olha a bíblia e camarote Curtindo a sentação Vem, vem curtir o bumbi da riqueza Vem, vem curtir Vem curtir a noite inteira Se ligue aí, não viu? Hoje tem farra das solteiras Vem, vem curtir, vem curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce aqui no calo de praio Vem, vem curtir, vem curtir a noite inteira Se liga aí parceiro, hoje tem farra das solteiras Vem, vem curtir, vem curtir mais um pouquinho Ela sobe, ela desce Vem assentar no bando e daí que hoje é o dia Vem, vem guia, vem pro bode da riqueza Porque aqui a gente tem novinha Que que é isso, filha? E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, pica, pica E a muriçoca, pica, pica Olha, quero dormir de noite, não consigo mais dormir Lá vem a muriçoca, no zumbido, vem zumbi Quero dormir de noite, não consigo mais dormir Lá vem a muriçoca, vá, 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 vá E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, pica, pica E a muriçoca, pica, pica Lembra o bode da riqueza Porque aqui a gente tem, hein? E eu acertar E meu pai é foda Eu sou foda, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou foda, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é com ligação E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, soca E vem devagarinho, a muriçoca, pica, pica E a muriçoca, pica, pica Quero dormir de noite Mas eu já tô na perna E a muriçoca, vem, vem picar a minha perna Quero dormir de noite Mas eu já tô na perna A muriçoca, vem, vem devagar a minha perna A muriçoca, soca, soca E a muriçoca, pica, pica E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, pica E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, pica, pica E a muriçoca, soca, soca E a muriçoca, pica E vem devagarinho E o que é isso, ladinha? Vou te falar o que é Isso é bonde da riqueza! Isso é bonde da riqueza novinha Pra tocar nos paredões Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde O ódio e o amor caminham lado a lado Atire a primeira pedra que nunca teve um pecado Não faça barreira pra atrasar o meu caminho Porque na minha fé eu tô com Deus e não sozinho Se eu temesse a morte eu não saia do meu quarto E ia viver dormindo pra não morrer acordado Nossa vida é ter no coma, eu tô no CTI Se eu acordar um dia é arriscado eu explodir Sonho e pesadelo Discutando a minha mente Gamar e CB mil e a inveja de tanta gente Consume 10 mil, me ostentar sem pena Rasgar o céu de nave, mandar beijo pro problema Patricia cheia de marra, namora com os playboys Pergunto o que elas querem, que elas vão gritar que é nóis Desde moleque chamam de mau elemento Por fora é só cara, ninguém conhece por dentro Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde O ódio e o amor caminham lado a lado Atire a primeira pedra que nunca teve um pecado Não faça barreira, atrasa o meu caminho Porque na minha fé eu tô com Deus e não sozinho Se eu temesse a morte eu não saia do meu quarto Ia viver dormindo pra não morrer acordado Nossa vida é ter no coma, eu tô no CTI Se eu acordar um dia é arriscado eu explodir Sonho e pesadelo disputando a minha mente Camaro e CB mil e a inveja de tanta gente Consume 10 mil e eu sentar sem pena Rasgar o céu de nada e mandar beijo pro problema Patricinha cheia de marra, samora com os playboys Pergunto o que elas querem, que elas vão gritar que é nóis Desde moleque chamam de mau elemento Por fora é só cara, ninguém conhece por dentro Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as gatinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as gatinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Isso é bonde da riqueza na alvinha Pra tocar nos paredões Estourado Acervo News.net É que nóis tá tipo patrão, é só balada De elite, dinheiro, carro importado Mansão em roupa de gripe, hoje tem bala eu vou E eu vou no infinito e para as novinhas solteiras eu faço esse convite É que elas tão a mil E eu tô com o milhão Onde eu chego para o tudo chamando atenção Camisa Rio Local No pé é o Nike Shops Calça da Cavaleira Eu tô partindo o bote E o brilho do cordão É o maior destaque E a mulherada fira Com sou que tem na nave E lá dentro do baile Já tá formado o fluxo Só o whisky, balantimes É a fima do luxo E não tem pra ninguém Se liga no refrão Novinha vem que tem Que eu tô na condição É que nóis tá tipo patrão É só balada De elite, dinheiro, carro importado Mansão em roupa de gripe É que nóis tá tipo patrão É só balada De elite, dinheiro, carro importado Mansão em roupa de gripe É que nóis tá tipo patrão É só balada De elite, dinheiro, carro importado Mansão em roupa de gripe É que nóis tá tipo patrão É só balada de elite, dinheiro, carro, importado, mação e roupa Onde tem vale eu vou, e eu vou no infinito E para as novinhas solteiras eu faço esse convite É que elas tão a mil, e eu tô com o milhão Onde eu chego, paro, tudo chama da atenção Camisa real local, e o pé na X-Shox Calça da cavaleira, e eu tô partindo o bote E o brilho do cordão, é o maior destaque Que a mulherada vira, e o som que tem na nave E lá dentro do baile, já tá formado o fluxo Só o whisky, bala, times, é a firma do luxo E não tem pra ninguém, se liga no refrão Novinha vem que tem, que eu tô na condição É que nós tá tipo patrão, é só balada de elite Dinheiro, carro, importado, mação e roupa de elite Dinheiro, carro, importado, mação e roupa de grife É que nós tá tipo patrão Dinheiro, carro, importado, mação e roupa de grife Isso é bonde da riqueza, novinha Faz as tetas, porque pode Vem as tetas, novinha Ou vem com nós, ou vem com nós mulher Vai dar um rolê de raia, blusa ou de santa fé Ou vem com nós, ou vem com nós mulher Vai dar um rolê de raia, blusa ou de santa fé Hoje é dia de rolê, dia de ostentação Chamei no Nextel, as novinha e os irmão Nós vamos descer pro baile no estilo Talibã Vamos curtir a noite, vamos até de manhã E quando amanhecer, numa praia social Com muito Red Bull, com Blue Label e Royal Investimento é foda, você mesmo que tá vendo É só carro importado e vários apartamentos As novinhas ficam loucas quando o freu vão de passado Aposta lá no Face que o menor tá arrasando Nós arrasa no estilo, nós só anda abedrajado Os invejosos vêem e já fica recalcado Olha o bonde do moleque, a gostura do cordão O relógio é lançamento, é nós que tá na condição Mas se tiver de olho grande, sai voado, mete o pé Sai pra lá ou coisa ruim que Jesus Cristo é nossa fé Ou vem com nós, ou vem com nós mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Ou vem com nós, ou vem com nós mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Ou vem com nós, ou vem com nós mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Ou vem com nós, ou vem com nós mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Hoje é dia de rolê, dia de ostentação Chamei no Nextel, as novinhas e o Simão Nós vamos descer pro baile, no estilo Talibã Vamos curtir a noite, vamos até de manhã E quando amanhecer, uma praia social Com muito Red Bull, com Blue Label e Royal Investimento é foda, você mesmo está vendo É só carro importado e vários apartamentos As novinhas ficam loucas quando vê o bonde passando Já posta lá no Face que o bonde tá arrasando Nós arrasa no estilo, só anda bem trajado Os invejosos vê e já fica recalcado O olho bonde do moleque, a louçura do cordão O relógio é lançamento, é nós que tá na condição Mas se tiver de olho grande, sai voado, mete o pé Sai pra lá ou coisa ruim que Jesus Cristo é nossa fé Ou vem com nós, ou vem com nós, mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Ou vem com nós, ou vem com nós, mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Ou vem com nós, ou vem com nós, mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Ou vem com nós, ou vem com nós, mulher Vai dar um rolé de raia, bolsa ou de santa fé Não fique com inveja, isso é bom de dar riqueza Ei, neguinha, vem pro bordo da riqueza Vem buscar a sua felicidade E o poder está aqui É o dinheiro que transborda Sou do âmbito, é um vaidoso O cara que está na moda Elas têm o prazer, mas querem o luxo Comigo só gola classe Luxa, vem pra quem quer luxar É pra quem pode quando vê minha frega E elas viram pra redreca Ficavam meninas Da Brasília brindereca E o braço pra todas Jogar dinheiro pra cima E vem pro bode Xabato, notas de cem Por quem não tem de duzentos Eu não desço, eu invisto Sou top do momento E a vida mais ou menos Continua, depois de muito chão Vai começar o choro Eleco, lepe, ieco, ieco Ai, se eu te pego Vai rolar um proibido Em meu botão de amarelo Ei, 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 é de dor É tchucucucu, gostou E a sua felicidade Tá aqui do meu pão E eu invisto o prazer Em todo Eleco, lepe, ieco, ieco Ai, se eu te pego Vai rolar um proibido Em meu botão de amarelo Ei, 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 de dor É tchucucu, gostou E a sua felicidade Tá aqui do meu pão E eu invisto o prazer Em dobro Ele é dia, vem buscar a sua felicidade No bode da riqueza É muito achando a sua alegria Em sábado na tarde Sem boca não tem de duzentos Eu não quero Eu invisto Seu tá aqui no momento E a vida mais ou menos Eu continuo Depois de muito chão Vai começar o choro Eleco, lepe, ieco, ieco Ai, se eu te pego Vai rolar um proibido Em meu mustangue amarelo E a vida mais ou menos É tchucu, tchucu, gostou E a sua felicidade Tá aqui do meu pão E eu invisto o prazer Em dobro Eleco, lepe, ieco, ieco Ai, se eu te pego E vai rolar um proibido Em meu mustangue amarelo É, ei, 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 de novo É tchucu, tchucu, gostou E a sua felicidade Tá aqui do meu pão E eu invisto o prazer Em dobro Ai, se eu vier Vem buscar a sua felicidade Vem jogar dinheiro pra cima Do mundo e da riqueza E a gente é o cega Porque tem, ei Hoje eu tô delícia Hoje eu tô delícia Hoje eu tô Tô que tô Tô que tô Delícia Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia Hoje eu tô, tô que tô, tô que tô delícia Vem pro meu mundo da via, vem pro bode da riqueza Vem jogar dinheiro pra cima e ser feliz da via E hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu E hoje eu não te pego só porque você é eu Pensando positivo, hoje é tudo graça Pra ser feliz eu vou fazer tudo que posso Algo se mata boa, tô muito confiante Eu fico, namoro e sigo até pra parte Vem provar do meu mel, que é hipnotizante Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia Hoje eu tô, tô que tô, tô que tô delícia Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia Hoje eu tô, tô que tô, tô que tô delícia Hoje eu tô, tô que tô, tô que tô delícia Se você quer ficar dele, dele, vem pro bode da riqueza O que é que a gente tem pra aceitar É porque a gente tem E hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu E hoje eu não te pego só porque você é eu Pensando positivo, hoje é tudo graça Pra ser feliz eu vou fazer tudo que posso Algo se mata boa, tô muito confiante Eu fico, namoro e sigo até pra parte Vem provar do meu mel, que é hipnotizante E hoje eu tô, tô que tô, tô que tô delícia Hoje eu tô, tô que tô, tô que tô delícia Hoje eu tô, tô que tô, tô que tô delícia Hoje eu tô, tô que tô delícia Hoje eu tô, tô que tô delícia Vem pro bode da riqueza Acervo News.net Vem, tobe, vem, tobe Vem, tobe, tobe, ostentação Pago tudo, gasto peso Por isso que sou patrão Vem, tobe, vem, tobe Vem, tobe, ostentação Pago tudo, gasto peso Pago tudo, gasto peso Não escondo de ninguém A minha vida é foca Mulher e ostentação Pago tudo, gasto peso Por isso que sou patrão A minha vida é foca Vem, tobe, vem, tobe Vem, tobe, ostentação Pago tudo, gasto peso Por isso que sou patrão Vem, tobe, vem, tobe Vem, tobe, ostentação Pago tudo, gasto peso Pago tudo, gasto peso Por isso que sou patrão Vem, tobe, vem, tobe Comprei o abacá de luxo que tem o paredão A minha vida mudou, todos me chamam de patrão A situação é essa, a gente vale o que tem Pago tudo, gasto mesmo, não escondo de ninguém A minha vida é faga, mulher e ostentação Pago tudo, gasto mesmo, por isso que sou patrão A minha vida é faga, mulher e ostentação Pago tudo, gasto mesmo, não escondo de ninguém Vem, tome, vem, tome, tome a ostentação Pago tudo, gasto mesmo, por isso que sou patrão Vem, tome, vem, tome, tome a ostentação Pago tudo, gasto mesmo, não escondo de ninguém Vem, tome, vem, tome, tome a ostentação Pago tudo, gasto mesmo, por isso que sou patrão Vem tome, vem tome, eu tô minha sentação Pago tudo, gasto mesmo, por isso que sou padrão Eu não vinha, vem pro borde da riqueza Venci a minha patroa na sentação Vem tome, vem tome, eu tô minha sentação Pago tudo